Isto em minha mão é um copo de leite puro, sem açuquinha, sem mescauzinho e sem o precioso cafezinho dentro. Puro, puro, puro mesmo, da teta da vaca, da teta da vaca pro copo de pinga de bar. É uma das coisas mais comuns aí no café da manhã, no café da tarde, né, ou até de noite, quando a pessoa... Tem gente que toma de várias formas, tem gente que toma no copo, tem gente que toma no... Tem gente que toma num charuto de... Pera aí, pô. Esse copo está pela metade, mas mesmo estando pela metade, hoje em dia ele faz um enorme estrago na internet. E você beber um copinho de leite desses, usando camiseta verde, te faz ser adendo ao ririr bigode. Não, pera aí, eu tô com bigode aqui, mas calma, eu sou o Vivi, viu? Eu sou o Vivi bigode. Você beber uma gota de leitinho hoje em dia, para certas pessoas na internet, significa que você quer birolar com essa pessoa, entendeu? Ó, pera aí, deixa eu verificar a cor da minha roupa aqui, a teta é vermelho, legal. Tem um cisco aqui dentro, mano. Credo, cara. De que cor é o que saiu esse leite aqui, pelo amor de Deus? Leite de caixinha, negócio? Outra coisa que eu sinceramente não entendo também é em filme e série, onde este copo de leite só é dado para vilão. Capitão Pátria adora tomar um leitinho de mãe, tomar um leitinho de mãe solteira. É qualquer filme que tem um vilão muito filha da fruta, ele adora tomar um copo de leite bem quentinho. Eu sinceramente não gosto de leite puro não, velho. Eu acho que o cheiro dele é meio estranho. Mas desde já, desde que essa lei começou a valer aqui, eu não tenho tomado mais leite. Porque isso é coisa de gente ruim, é coisa de gente má e é coisa de gente que não pressa também. Em vez de eu tomar um leitinho desse aqui, eu prefiro comer uma pizza de divertidamente, que é muito mais gostosa. Olha só que delícia. Até um negócio aqui que parece leite, pô. Por que que tem um negócio que parece leite em cima do divertidamente derretido aí, ó? Tadinha da mocinha, tão jovem já se incinerada dessa forma. Ainda por cima, eu vou tacar o leite aqui por cima, que é só para a pizza ficar ainda mais bigoduda, hein? Pelo amor de Deus. O que eu estou em dúvida agora é como é que eles caçaram a divertidamente... Qual que é o nome dessa emoção aqui, mano? Deixa eu pesquisar no Google. O cara nem vê o filme, já faz um vídeo sobre... Sabe aqueles arrotos que eu... Não, deixa quieto. Ah, é a testreza, é a testreza essa daqui, ó. Ah, eu devia ter percebido, né, minha especial tristeza. Você come e fica mal. O que eu não entendo é porque, por um acaso, a testreza parece aquelas minas que faz uns 200 posts por dia no Twitter, mano. É frienta, luta pela vida animal, mas come carne que não é uma condenada. Não vem a hora de ter um churrasquinho para comer carne. Tem a metade da cabeça raspada aqui, ó. Ih, eu estou inteira mesmo, legal, legal. A fofoca não foi tão pesada assim. Ah, não, agora que eu parei para pensar que ela é um formato na gota mesmo, né? Olha que interessante, velho. Pode pingar aqui, por favor? Eu não sei se é um cisco ou se é uma formiga que está aqui dentro, velho. Estou com medo de falar a cor aqui, na moral. Tirei, tirei. Agora você está bebido. Opa, opa. Desculpa, foi mal. Esse filme é ido divertidamente. Está tanta gente falando nele, né, mano? É criança, é adulto, é velho. Eu estou vendo todo mundo falando desse filme. Caraca, eu vou ter que assistir esse negócio também, velho. Vou ser obrigado. Eu não acho que seja bem um filme de criança, porque a criança vai entender o filme de uma forma onde a idade delas não vai permitir com que elas entendam. E esse que é o filme legal, cara. É aquele filme que você assiste quando você é criança, gosta, cresce e assiste de novo e entende completamente o filme. É pica o filme do Shrek. O filme do Shrek, eu fui assistir ele há dois anos atrás de novo e assisti tudo. Mano, é completamente adulto. Ou veja como você quiser. A cena lá mesmo que o Lord Farquhar está deitado na cama, ele está vendo a foto das princesas, mano, a pingola dele do nada fica dura. Ele fica assim, tá? A mamãe urso que aparece lá no começo do filme também, ela vira um tapete. Como é que um burro engravida um dragão? Nossa, se bem que aqui no Brasil que tem tanto burro engravidar um dragão também, né, fica bêbado lá. Nem pensa e já está engravidando nos dragões. Enxerga tudo pra lá, né, não usa a proteção. É isso aí que dá pra você liberar o sentimento do alcoolismo, ó. Quer ficar bebendo? Quer ver a loira gelada? Acaba dando nisso, ó. Homem quando enche muita cara também, enxerga qualquer coisa de cabelo longo assim. Aí depois precisa mudar de cidade pra não assumir o filho. Interessante isso aí, hein. Ai, na mão. Culpa desses burros aí que engravida dragão. Eu bati minha mão. Sim, só trouxe bastante aí pra eles não fazerem um divertidamente depois que a menininha cresce, pô. Porque vai ser cada frutaria do cara. Quero todo mundo digitando um F pela tristeza aí nos comentários agora. Se bem que valeu um pouco a pena porque a tristeza a gente tem que jogar lá fora mesmo, querido? Tem que ficar animadão. Disse eu, o cara que chora depois que acaba o vídeo. Chora um copão de café pra dentro. Interessante mesmo, foi o logo, né. Dom Marino Pizza Gourmet. Ó, agora falando sério aqui, eu não sei se isso daqui é uma bola de sorvete ou é um chantilly derretido com outro chantilly por cima. Mas isso aqui incrivelmente chamou minha atenção e eu provaria esse negócio aqui numa boa, véi. Por mais que seja uma ofensa culinária daquelas, pagar pra um negócio que eu provavelmente não vou gostar, eu vou ter que chamar o Ben Mendes e o negócio vai ficar feio. E eu não gosto de deixar as pessoas tristes. Que tristeza. Só que o mais triste ainda é pensar que existe uma pizza de sorvete. É muito mais fácil você pegar um pão, tostar esse pão na frigideira, pegar uma bola de sorvete ou duas bolas de sorvete que você gosta mais, tacar por cima e mandar pra goela, pô. E pelo fato de ser uma pizza gourmet, é o que me impressiona muito porque, caraca, é um negócio que a gente literalmente faz em casa. Mas tem um gostinho especial. O branquinho quente quando entra na goela deixa todo mundo muito doido, hein? Realmente essa música faz a gente querer virar um robozinho, né? Essa resetzinho mineira. Eu já não, mano. Como o meu jogo preferido é o Bullion, eu fico assim com as músicas deles. Não sei, dá um ênfase esquisito por dentro, uma coisa estranha, uma parada meio biruta assim. Ao mesmo de quando você lembra de tomar um copo de leite com o Nescau deitado no sofá. O divertidamente de hoje é isso aí. As coisas evoluem, não é mesmo? As coisas velhas vão ficando pra trás e se você não se inovar, você está completamente lascado. Mas o nosso divertidamente do passado era a Turma da Mônica, velho. Olha que coisa maravilhosa que era a nossa Turma da Mônica. Era tão divertido e interessante assistir isso daí, cara. Olha, assistia com um sorrisinho no rosto, principalmente por causa do braço do Cebolinha, que parece mais o braço do pai de família. Olha, todo cabeludo. E o moleque tem tipo 7, 8 anos de idade com o braço todo cabeludo desse jeito. As coxas mais grossas que a da Graciane Barbosa. Ah, ela e o Belo voltaram, né, cara? O amor é muito lindo. O que é isso? Caralho. Eu não consigo identificar quem seja, mas está sortando umas estrelas pela mão. Eu não sei se foi o The Boys ou se foi Chernobyl que chegou pra essa imagem aqui. Parece a gente quando temos 7 anos de idade até que a professora pede pra fazer um desenho da Turma da Mônica. E sai um negócio bonito desse, ó. O torso da Magali aqui tá parecendo um hambúrguer de banana, né? Incrivelmente só tem a cabeça e o braço dela. Por que você tá com o braço desse formato aí, Magali? Nós aqui falando sobre leite e você fazendo isso com o braço? Esse negócio é pior que Chernobyl. É, mas falando um negócio pra você, velho, nós zoei tudo, né? Mas eu vejo uma imagem dessa aqui, cara. Eu lembro de uma vez que tinha uma festa fantasia. E eu fui vestido de Charlie Chaplin, né? A festa tava até que tranquila. Até eu perder meu chapéu. Aí começou uma treta lá. Eu até hoje não entendo o motivo. Eles judiaram de mim de tudo quanto é tipo de forma. Eu acho que o mukbang bom é desses aí mesmo. É onde a pessoa mostra, morde o lanche e mostra o alimento mastigado dentro da boca dele ainda. Pra provar que ele realmente tá comendo aquilo. Galera, gosta de ver a comida dentro da boca mesmo mastigadinha, cheia de baba lá. Se bestar, você vai ter que tirar um ultrassom depois, só pra ver a comida dentro do teu estômago. Divertidamente, apica isso daqui, ó. Os adultos que vão entender o filme é criançada, vai levar o negócio tudo na brincadeirinha. Vai ter uma emoção preferida aí. Ah, eu vou ser a verdinha. Ninguém vai querer ser esse maluco feio aqui, né? Mas eu, meu amigo, eu sou um cara de soluções, entendeu? Eu sou um cara de soluções. Prontinho, leitinho. Corta a colher. Eu sou uma pessoa de soluções. Era só isso que o Gato Galáctico devia ter feito.